Oi gente, isso é bem com vocês, hoje eu vou gravar mais, hoje eu vou ver no canal, mas antes do final eu vou deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão super, 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 super. Então, produção, só também tá. Então, gente, esse vídeo de você fazendo tudo na minha penteadeira Então, vamos para a minha penteadeira Olha como que é legal a minha penteadeira Então, gente, quando você entra aqui no meu post de facilidade, você faz uma penteadeira E eu vou começar mostrando as coisas aqui de cima Aqui tem uma cadeira, que agora, que quando eu chego em casa, eu faço bebê aqui de casa Antes eu fazia uma mochina para o quarto, porque eu tinha que ser de lá na preguiça E eu queria ir lá para a mesa e fazer mochina E aqui, eu vou mostrar o primeiro baú Aqui tem o meu baú E eu tenho algumas coisinhas aqui dentro Quer sentar? Não está perdendo? Não Aqui tem alguns negocinhos Eu vou jogar os negócios fora, tipo isso A copa está chegando Copa do mundo, está chegando Quem é uma copa do mundo? Eu sei, eu uso então Aqui tem alguns pincéis de matiagem que não é para ficar aqui não Eu vou ficar aqui dentro Mas ia ficar solta, hein? E esse é meu novo E agora aqui tem... Como é que se chama isso? Bandejinho Bandejinho Bandeja suspensa E aqui tem os meus perfumes... Eu tenho um perfume preferido, que é o da Chanel E aqui é o meu perfume preferido da Chanel Ele está acabando Porque eu uso ele muito E aqui tem esse outro perfume aqui que a minha avó me deu O que é isso aqui? A mamãe fala que tem cheiro de bosta E ela fala que tem cheiro de cocô Não tem cheiro de cocô Não, eu usava e ela fala que eu comentei isso e eu não queria mais usar E aqui tem esse outro perfume da Capriccio Capriccio da Bruticali E agora aqui tem a minha maquiagem Que não é que eu acho que a gente vai atender, né? E eu vou fazer aqui os pincéis E aqui essa parte tem esse negócio Essa luminária de ursinho E tem esse daqui Uma gracinha Hum, não sei, não sei E aqui, gente, tem a minha bíblia Eu já mostrei pra vocês no meu vídeo Aqui tem a minha impressora e tem aqui algumas tiaras Gente, aí agora... Ó, aqui, peraí Sabe esses... Esses negócios? Tiaras Tiaras E também tem o brinco que é o conjunto E aqui tem essa Do brinco Esses brincos eu não gostei muito deles Hum, ainda bem Bom que você não usa Ó, tem a mesma cor de brinco pra cada pulseira Ou negócio Aí aqui tem algumas pulseiras e brincos Gente, esse brinco aqui, ó Esse brinco aqui, ele é conjunto dessas pulseiras Olha, essas... Dessas pulseiras eu gostei mais dessas... Daqui tem esses negócios Tem... Esse... Esse brinco aqui Que ele é... Esse brinco é conjunto com... Essa pulseira Essa pulseira Eu só não vou colocar essa pulseira aqui É, essa daqui, ó Ela é conjunto, na verdade, com a preta Olha aqui Tem agora aqui a... Branca Que susto Que susto Não se muda essa vez por ela, não Ai, ai... Ela é estilo praiana 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 Isso aqui é uma conchinha Ó, aí tem essa pulseira aqui, branca Que ela é conjunto com... Esse brinco É Que ela é conjunto com... Esse brinco Cadê? Essa pulseira aqui Esse brinco é bonito Pronto Tá escrito o que aí? Gratidão E tem essa pulseira aqui Esse brinco é bonito E quem viu o vídeo do Rico Less Pobre Aí no mercado O primeiro vídeo De Rico Less Pobre É... Amigo, usa esse colar aqui, né? Uhum Esse... Parece um cinto, né? Esse é colar assim? É colar Olha, esse colo aqui Parece com esse daqui, né? É... Não é conjunto Mas eu uso como conjunto Não é conjunto Parece aquelas pedras brancas Lá que tá na casa da minha volta Tirando a cor E agora É... Tem essa parte aqui De prime Duas bases Tem duas bases E aqui tem esses batons Tem só um, dois, três, quatro, cinco batons E o resto é tudo gloss 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 Ah, esse aqui também é o meu batom Esse aqui Esse é o melhor batom Olha É gloss Gloss Labial Esse daqui Esse daqui Esse daqui é corretivo Esse daqui eu vou colocar na... Moça Esse daqui É grilhado E tem que comprar outro Porque esse daqui tá secando Aí quando seca Eu vou lá e viro do outro lado E do outro lado tá molhado E quando seca eu viro do outro lado Tá molhado E aqui tem... Iluminador Coisa de olho Olha esse iluminador Aqui pô Eu já vi esse iluminador Tá vendo? Ele é... Ele é lindo Olha Ai, 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 ai Olha 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 que ele brilha Imagina a pessoa tá com isso na cara Vai ficar com a cara toda brilha Peraí Ah, ó Olha a sua mão É ótimo esse iluminador E tem aqui pô Banana que não presta pra nada Só deixa a cara mais brinca É, só pô Banana deixa... Isso aí é pra fazer... Maquiagem Maquiagem de fantasma Maquiagem de... Olha E aqui tem esse negocinho de melhor mãe do mundo Maquiagem desse caixinho Isso aí é melhor E aqui tem também esse negócio aqui que eu esqueci o nome Espuma Espuma? Isso não é... Negócio não? Espuma Espuma pra maquiagem Pra... Pra... E aqui tem... Esse pincel Que alguém quebrou Quem foi que quebrou? Acho que foi você Você conhece as minhas maquiagens? Não E tem esse negócio aqui pra botar... É... É... Lápis de olho Eu não gosto de passar lapis de olho Parece que eu sou... Quando eu passo lapis de olho parece que sou roqueira Tipo assim Não 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 E gente também tem a minha arte que eu fiz lá na escola né Trabalho de... De negócio De escola Fala alguma coisa da arte Ela é um... É um cavalo Ah e aqui olha Quem... Tá no meu canal Desde o... Vídeo que eu fiz... É... Mostrar meu encheado pro meu dia de aula Veio esse copinho aqui do Bichelis E essa é a minha penteadeira Tinha também uns leds aqui em volta do meu quarto Mas não deu pra ligarem né Esse foi o tour da minha penteadeira Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreve aqui no canal Um super beijo e até os próximos vídeos Tchau